Em uma disputa acirrada pela Casa Branca, Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos nesta quinta-feira, dia 5, com 284 delegados e 50,6% dos votos populares, contra 214 delegados e 47,7% dos votos populares do republicano Donald Trump. As eleições presidenciais deste ano estão sendo consideradas uma das mais importantes da história do país. Apesar de a vitória não ter sido oficializada, o que poderá levar dias, a projeção é que ele tenha alcançado o número suficiente de delegados, o que o colocaria como o 46º presidente dos Estados Unidos. No entanto, a contagem ainda seguirá por semanas, mas o sistema de colégio eleitoral permite saber quem será o vencedor antecipadamente. Biden usou sua conta no Twitter para se declarar vencedor, apesar de ainda ter de enfrentar uma longa batalha judicial que será travada pelo seu adversário, Donald Trump, atual presidente do país e que aponta indícios de fraudes. América. Estou honrado por ter me escolhido para liderar nosso grande país. O trabalho que temos pela frente será árduo, mas prometo o seguinte. Serei um presidente para todos os americanos. Ainda durante o processo de contagem, Trump chegou a usar o Twitter para colocar em dúvidas a apuração, dizendo que estava liderando em vários estados-chave controlados por democratas, mas que essas vantagens desapareceram após cargas surpresas de votos serem contabilizados. O republicano alertou que os democratas estariam tentando roubar as eleições e sugeriu que entraria com a ação na suprema corte do país, já que havia suspeita de fraudes. Trump disse ainda na madrugada que, por direito, havia ganhado a eleição e que entraria com a ação para impedir uma fraude. Um dos estados colocados em dúvidas foi o Esconsim, onde diversas denúncias de fraudes começaram a surgir na internet. O diretor de campanha de Trump, Bill Stephan, informou que o republicano pediria a recontagem de votos naquele estado. A o Esconsim tem sido uma disputa frágil como sempre soubemos que seria. Tem surgido relatos de irregularidades em vários condados de O Esconsim, que levantam sérias dúvidas sobre a validade dos resultados. O presidente está bem dentro do limite para solicitar uma recontagem, e faremos isso imediatamente, afirmou a nota divulgada por Bill Stephan. Suprema Corte. Donald Trump promete levar a disputa para a Suprema Corte, e diz que eleições estão longe do fim, sinalizando que dará continuidade a uma série de embates judiciais que deu início durante a disputa. O simples fato é que esta eleição está longe do fim, disse Trump em um comunicado. Todos nós sabemos porque Joe Biden está se apressando em fingir que é o vencedor e porque seus aliados da mídia estão se esforçando tanto para ajudá-lo. Eles não querem que a verdade seja exposta. O simples fato é que esta eleição está longe de terminar, afirmou Trump. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri